Nós vamos olhar para a economia, ou gestão, ou administração, no ponto de vista cristão. Vamos olhar para a Palavra de Deus e vamos aprender algumas coisas que têm a ver com a economia. Eu vou já explicar o que é a economia, porque muita gente tem a economia num sentido errado do que realmente a expressão significa, mas nós já lá vamos. Eu vou pedir aos irmãos para abrir em Génesis 41 e nós vamos ler só o versículo 48, mas é uma passagem muito conhecida dos irmãos, que fala sobre a vida de José, a José do Egito. Os irmãos já estão a acompanhar? Génesis 41, 48. Eu hoje não posso gastar muito tempo a contar a história do José, eu penso que toda a gente já conhece mais ou menos a história do José. Quero focar realmente aqui em algo muito importante. Diz então assim a Palavra de Deus. Ele mandou recolher durante aqueles sete anos tudo aquilo que sobrava e mandou armazenar nas várias cidades para vir a servir de reserva de alimento. Em cada cidade armazenava tudo o que sobrava da colheita dos campos da região. Isto é uma passagem que já depois de o faraó ter colocado José como governador sobre o Egito. E para contextualizar na história, na altura o Egito, vamos dizer, era a maior nação no mundo. Mas houve uma palavra, uma interpretação de um sonho, vamos dizer assim, que José teve, porque o faraó é que tinha sonhado esses sonhos, e a interpretação desses sonhos é que iria haver sete anos de fartura no Egito e na Terra, não era só o Egito e na Terra, e após esses sete anos iriam haver sete anos de escassez, de dificuldade, de pobreza, em que os campos não iam produzir e ia haver uma grande fome, não apenas no Egito, mas em todo o mundo. E nós conhecemos um bocadinho a história de José, ele enquanto menino também teve sonhos, e eram sonhos grandes. Mas depois de todo o processo da sua vida, ele teve dificuldades, teve momentos de crise ao longo da sua vida, antes de chegar a governador do Egito, a maior nação existente naquela época. E eu gosto de ver que ele com 30 anos chegou ao governador. Eu fico a pensar, com 30 anos não me importava nada de chegar ao governador de alguma coisa, eu pelo menos governo lá em casa. Ou pelo menos tendo de pensar que realmente governo lá em casa. Mas pronto, não vamos falar de mim agora. E é isso, olhar para a vida de José e pensar, aos 30 anos ele já era o governador, uau! E às vezes nós olhamos para a bênção, que vem sobre a vida das pessoas, mas esquecemos do percurso que elas tomaram. Toda a gente gostava de estar lá na posição de governador, mas passar aquilo que José passou, se calhar ninguém... Ninguém estava para aí virado. Então, voltando aqui a esta passagem, José sabia qual era o desafio que tinha enquanto governador. Então ele sabia o que é que ia acontecer no futuro, porque foi essa a palavra de Deus. Sete anos de fartura, sete anos de pobreza. E há algo muito interessante, que fala sobre a forma como nós lidamos com a crise em si. Ou seja, muitas vezes o problema não é a crise em si. O problema, às vezes, é não estarmos preparados para o tempo da crise. Eu se calhar vou mudar aqui a palavra, porque crise parece-nos sempre a falar de dinheiro, não é? Parece-nos a falar da economia financeira. Mas pensem nisto. O problema, às vezes, não é haver dificuldades que vêm à nossa vida. O problema, às vezes, é nós não nos sentirmos capacitados. Ou não nos termos equipados de forma suficiente, vamos dizer assim, não termos sido diligentes o suficiente para quando chega um momento de crise, um momento de dificuldade, nós conseguirmos lidar com ela. José lidou com a crise muito antes de ele ter chegado a governador. E nós podemos aprender, pela palavra de Deus, que tempos de crise, tempos de dificuldade, na realidade, são oportunidades para crescermos, oportunidades para alcançarmos vitória. Eu gosto tanto de dizer isto porque toda a gente quer ter vitórias na sua vida, mas só existe vitória quando se ganha. Se alguém vai a um jogo de futebol, a vitória é para a equipa que se esforçou, marcou mais golos e ganhou. Houve alguma coisa que foi feita para conseguir alcançar vitória. Se for uma luta, quem luta, quem é que ganha? Alguém vai ganhar ali, não é? Quem vence a luta, a vitória. Deve-se esforçar, houve um tempo de esforço, houve um tempo de empenho, houve um tempo de planear. Então, só assim é que se alcança a vitória, quando nós temos vitória. Mas nós, como filho de Deus, temos uma coisa ainda melhor. Quando nós seguimos determinados princípios na palavra de Deus, na realidade, nós encontramos que Deus combate por nós. Então, nós, vamos dizer assim, temos de colocar certas coisas, nós podemos ver, de facto, com os olhos naturais, mas não nos esquecemos que nós servimos a um Deus que é sobrenatural. E a forma como Ele se procura manifestar aos seus filhos, vamos dizer assim, não é apenas de uma forma natural, mas também de uma forma sobrenatural. Aquele que diz, olha, estás numa dificuldade, entrega a mim, eu vou resolver isso por ti. Eu vou lembrar aos irmãos algo muito, muito importante, que tem a ver com as promessas de Deus, porque as promessas de Deus sempre apontam-me para, bênção, podem dizer comigo, bênção, saúde, paz, riqueza, vocês não estão a acompanhar bem, riqueza e abundância. E podíamos dizer muito mais coisas, não é? E podíamos dizer muito mais coisas. Ah, não, agora não é para repetir, está bem. Então, quando nós olhamos para a Palavra de Deus, quando nós olhamos para o coração de Deus, que amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, e depois Jesus diz algo muito interessante, nós conhecemos esta passagem, eu se calhar vou me derroçar um bocadinho sobre esta passagem, porque nesta tarde eu quero que nós entendamos, de facto, um bocadinho mais sobre a Graça de Deus. quando nós lemos, em João 10.10, que o ladrão não veio senão para roubar, para matar e destruir. E Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Então, Jesus estabelece algo que é muito importante todos nós entendermos. Se há roubo, se há morte, se há destruição, não vem de Deus. Porque vem do ladrão. Eu espero que não esteja aqui ninguém a pensar que Deus é ladrão. Então, isto deve nos fazer carregar num botãozinho e pensar um bocadinho. Às vezes, quando as coisas não correm muito ao nosso jeito, Deus não é ladrão. É o outro ladrão que anda para aí, mas não é Deus. E Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Então, todos aqueles que estão em Cristo, sou nova criatura, certo? Mas todos aqueles que estão em Cristo, o que é que eles têm? Têm vida e vida em abundância. Eu vou dar um pequeno exemplo. Por acalto, vamos só utilizar em relação ao roubar. Eu vou precisar de beber água já. Só um momentinho. Não seria a mesma coisa se eu não tivesse a minha garrafinha por perto. Eu vou deixá-la aqui agora pertinho de mim. Se eu precisar, está aqui. Eu vou dar um exemplo em relação ao roubo. Vamos dizer, há uma pessoa que compra um carro. Comprou um carrinho novo, todo feliz, vai para casa com o seu carrinho novo, estaciona o carro à porta de casa, depois foi para casa. No dia seguinte, vem todo contente para ir dar uma voltinha no seu carro e... o carro foi roubado. Oh, não! E agora? O que é que essa pessoa vai fazer? O meu carro novo, eu tinha deixado aqui estacionado mesmo à porta da minha casa. Eu certifiquei-me que tinha os vidros todos fechados. Eu certifiquei-me que estava o carro todo trancado e foi para casa e alguém veio roubar. O que é que normalmente se faz numa situação de roubo? Vai-se à polícia. Vai-se a alguém que é a autoridade apresentar-se o seu caso. Estão a seguir o raciocínio? Então alguém vai apresentar o caso e depois vai apresentar o caso, vai relatar o sucedido ao seu polícia e depois o seu polícia o que é que faz? O seu polícia investiga. Ou seja, é o polícia que vai tratar. Não é a pessoa que vai roubar o meu carro e agora vou andar à procura do meu carro. A polícia é que é a autoridade que fica encarregue de ir procurar o ladrão para recuperar o carro. Certo? Os irmãos já estão a entender o que é que eu estou a falar. Certo? Então se o irmão se sente por vezes roubado o irmão deve ir à polícia. Mas não é o polícia aqui do grão do cado. Certo? Nem é a PSP. É o polícia que está acima de todos os polícias. E às vezes em vez de andarmos a querer dizer oh, sou polícia não, mas eu vou procurar eu vou fazer alguma coisa. Eu tenho que fazer alguma coisa. Não, não funciona assim. Nós relatamos o nosso caso ao nosso Deus e temos de deixar que seja Deus a resolver por nós. estão a seguir o raciocínio. Eu vou contar a mesma história e um bocadinho diferente para acrescentar qualquer coisa. Uma outra pessoa no mesmo dia comprou o mesmo carro isto está com muita coisa igual, não é? Chegou a casa estacionou o mesmo carro o mesmo carro não, parecido. A porta de casa foi dormir voltou no dia a seguir o que é que aconteceu? foi roubado. A mesma história. Só que neste caso aquele senhor ah, agora já estou a ver olha o disparate que eu fiz. Estacionei o carro aqui à porta de casa mas chegou o vizinho e abri a janela pus na conversa com ele deixei a chave na ignição fui para casa deixei o carro aberto com a janela aberta e agora foi roubado. O que é que essa pessoa vai fazer a seguir? A sério que vai à polícia? Então mas não é culpa dele ter sido tem de ir à polícia eu pensava quando a culpa era nossa a gente não tinha direito de pedir nada à polícia é? Então eu pensava quando a gente está assim mais desastroso e vem o ladrão e nos rouba porque a culpa é nossa a gente não pode ir pedir nada a Deus para resolver. Exatamente. Então vamos deixar aquele velho pensamento de quando nós fazemos alguma coisa de errado ou quando porque abrimos uma porta e o ladrão veio porque está uma porta aberta estão a perceber onde é que eu estou a querer chegar? Então olha ele roubou nós realmente podíamos prestar atenção mas temos na mesma o direito falar com o nosso Deus para recuperar aquilo que foi roubado e perceberam bem a ilustração não perceberam? Então vamos vamos avançar aqui para a parte da gestão e da economia vamos aqui voltar espero bem que os irmãos tenham entendido esta parte não vamos deixar que o ladrão roube e depois porque nós lá andamos com a cabeça a pensar coisas que não devíamos acabamos por cair na aceitação deixei uma porta aberta agora eu não acredito outro pensamento que eu vejo que eu próprio pensava assim que quando nós fazemos alguma coisa de errado que nós depois vou desafiar um bocadinho aqui a coisa quando nós não sabíamos coisas boas nós escolhemos coisas que não são boas certo? e por vezes quando tomamos más decisões nós também colhemos o resultado dessas más decisões agora o que eu não acredito é que por causa disso nós tenhamos de andar a amargá-las a vida toda pelo mesmo princípio que acabei de explicar aqui eu espero que os irmãos entendam isso se alguma vez fez alguma coisa de errado irmão não deixe que isso ande aí a vida toda o irmão tem todo o direito de falar com o nosso Deus apresentar o assunto diante dele porque ele é o Deus que é capaz ele é o Deus que quer abençoar a sua vida e às vezes somos nós próprios ficamos presos ao pensamento porque eu falhei porque eu não fui diligente o suficiente e calma aí eu não estou agora a dizer aos irmãos tenho a cartinha verde para começarem a ser descuidados e essas coisas espero que os irmãos entendam o que eu estou a dizer é se fizeram alguma coisa de disparatado mesmo assim o nosso Deus o desejo do nosso Deus é trair bênção à nossa vida restaurar a nossa vida todas as áreas da nossa vida desde financeiro desde saúde seja o que for sem que nós ficamos presos ao conceito porque eu fiz alguma coisa de errado agora tenho de colher o resultado disso se calhar vai colher algum mas apresenta o seu assunto diante de Deus ele é o seu advogado ele é acima da polícia e ele vai dizer olha meu filho amado agora dizer rasca-te sozinho mas às vezes os irmãos pensam isso e eu também já pensei isso então vamos deixar Deus ser Deus vamos deixar que o amor e a graça de Deus realmente atinja a nossa vida amém irmãos então eu já quase não quero falar do que eu vinha cá falar definições de economia isto para tirar aqui algumas velhas ideias então primeira definição que encontro aqui nos dicionários vamos dizer assim fala sobre regra e moderação nos gastos seis se uma pessoa tem x dinheiro que entra por mês em casa deve procurar estabelecer um estilo de vida que não vá acima disso senão isso significa que não se está a conseguir fazer uma boa gestão depois o outro diz habilidade em administrar os bens ou os rendimentos se nós colocarmos isto numa perspetiva bíblica isto fala-nos de uma parábola parábola dos talentos quem o Senhor deu conforme a capacidade de cada um e é tão interessante pensar nisto quando o Senhor deu os talentos esperava que realmente as pessoas soubessem administrar a quem ele confiou os seus servos diz-nos que um com cinco conseguiu arranjar outros cinco um com três conseguiu buscar outros três e um com um guardou e parece que guardar é uma má administração agora eu não estou a dizer aos irmãos que poupar é errado mas se aquilo que motiva o coração das pessoas em poupar é avareza é pensar apenas em si mesmo eu assim já posso dizer olha irmãos cuidado com isso entendam isto porquê porque às vezes pensam economia a gente pensa logo na parte financeira economizar toda a gente quando pensa em economizar pensa poupar então economizar tem de facto um sentido diferente do que às vezes num termo popular como se costuma dizer nós entendemos então economizar na prática significa ser um bom administrador daquilo que Deus nos confia amém então se Deus confia e confia Deus nós sabemos que Deus vai de alguma forma nos ajudar a que multiplica amém avançando 3 esta aqui parece um bocadinho mais estranha conjunto de leis conjunto de leis que presidem a produção e distribuição de riqueza conjunto de leis que presidem a produção e distribuição de riqueza então para ser bom administrador às vezes nós precisamos ter de facto ordem na nossa vida nós temos que criar as nossas próprias regras porque eu não acredito que a pessoa que tem cuidado de administrar e outra pessoa que não tem esses cuidados que depois consiga os mesmos tipos de resultados a palavra de Deus diz para nós sermos diligentes então lá está voltando ao exemplo que tinha falado atrás nosso Deus ama-nos sempre quando nós fazemos alguma coisa de errado nós realmente acabamos por colher o resultado disso portanto convém semear sempre coisas boas amém e por isso é tão importante para não ter de passar por estas fases mais atribuladas é importante nós estabelecermos padrões para nós quanto tempo é que nós tiramos para ler a palavra de Deus quanto tempo é que nós tiramos para orar ao nosso Deus este tipo de coisas o irmão tem realmente um plano alguma coisa acontece quando acontecer o irmão quando busca a Deus é ele que o irmão planeou ou porque naquele dia como estava aflito lembrou-se que Deus estava lá os irmãos se calhar conhecem eu não sei se os irmãos conhecem alguém se há pessoas que tentam resolver tudo ao jeito deles primeiro eu não vou incomodar Deus agora eu vou fazer aqui um bocadinho ao meu jeito Deus deve estar tão ocupado a cuidar de outras pessoas com mais necessidades que eu e depois tentam fazer as coisitas um bocadinho ao jeito delas e depois chega aquele dia em que realmente já contou-se um bocadinho e tem talados eu posso dizer esta palavra talados os irmãos perceberam é que se calhar agora eu já posso ir buscar a Deus e a verdade é isto Deus não vai ficar lá a dizer assim ah seu malandro já devias ter vindo ter comigo há muito tempo e agora como só vieste agora vou-te pôr de castigo nosso Deus não vai fazer isso mas nós passamos por um momento de tribulação desnecessário passamos por um momento de crise porque criámos nós próprios porque não fomos capaz nem primeira coisa fazer foi buscar o nosso Deus então para avançarmos aqui na mensagem já falámos da parte das definições então se tudo o que temos pertence a Deus e agora nós precisamos de compreender isto nós nascemos de novo somos filhos de Deus nós pertencemos a Deus então se nós pertencemos a Deus significa que tudo o que temos de facto pertence a Deus e Ele confia-nos isso confia-nos coisas na realidade para nós podermos gerir administrar para quem para Deus Deus quer-nos usar para estabelecer o seu reino então se Deus nos confia coisas acima de tudo nós devemos nos lembrar que aquilo que nós temos de facto é para colocar ao serviço de Deus então tudo o que temos pertence a Deus e se pertence a Deus escutem muito bem se pertence a Deus já está abençoado nós precisamos lembrar disso aquilo que temos às vezes pode parecer pouco mas se esse pouco é abençoado olha se é só cinco talentos porque está abençoado por Deus nós vamos ter a capacidade de buscar outros cinco e por aí fora falando nisto eu queria só dar mais um exemplo que tem a ver com lembram-se daquela história de uma viúva pobre no tempo do profeta Eliseu ela foi ter com o profeta exatamente numa altura de crise ou seja quando a coisa estava mesmo muito mal parada a senhora estava endividada já estava aflita esgotou os seus recursos e depois finalmente hum eu agora vou ter com o homem Deus porque eu já não dou conta do recado e ele perguntou algo muito interessante que os irmãos lembram-se ele perguntou exatamente o que é que tu tens e ela estava tão desesperada que a resposta dela foi eu não tenho nada mas depois ela pensou um bocadinho ficou a pensar um bocadinho pera lá eu não tenho nada senão um pequeno jarrito em casa com azeite porque é que ela estava a dizer que não tinha nada foi preciso o profeta perguntar-lhe o que é que tens para ela continuar a insistir ah mas eu não tenho nada isto não faz lembrar às vezes nós olhamos para nós próprios nunca tivemos assim uma vez ou outra este tipo eu não tenho nada ou mais uma vez não quer focar apenas no aspecto financeiro capacidade habilidade por exemplo ah eu não consigo agora já está a falar para os irmãos não é não consigo então mas o que é capacidade eu não tenho capacidade para isto voltando aqui à viúva que já estou a ver umas cabecitas assim então vamos falar da viúva aqui ela disse que não tinha nada mas o que é que tens isto parece um contrasenso eu não tenho nada o que é que tens se eu não tenho nada o que é que tens o profeta não estava a perceber a senhora o profeta sabia que ela tinha alguma coisa até que ela se lembrou que tinha um pequeno jarro azeite e o pequeno a coisa que ela tinha de facto foi aquilo que Deus pôde usar para trazer bênção à vida dela então nesta tarde irmãos o que é que o irmão tem? às vezes nós ficamos a olhar para aquilo que não temos e desculpem lá colocar as coisas desta forma mas é ah se eu tivesse isto eu fazia aquilo ah se eu tivesse sei lá se eu tivesse mais dinheiro eu abençoava mais as nações eu enviava dinheiro para missões ah se eu tivesse um se eu tivesse se eu tivesse mais tempo eu servia mais a Deus ou se eu não tivesse este tipo de trabalho eu ia mais vezes à igreja eu não estou mandando a boca para ninguém estou só a dar exemplos está bom? e às vezes as pessoas estão-se a focar naquilo que não tem como condição para poderem estar a fazer alguma coisa no presente as pessoas condicionam o estado presente por dizer ah se eu tivesse como não tenho não vou fazer nada eu vou fazer uma pergunta nada é zero não é? então os irmãos sabem matemática eu não ia pôr gráficos aqui mas vamos vamos exercitar aqui um bocadinho matemática zero vezes um é zero uau então e zero vezes cinco quando é que é? e zero vezes mil que chatice agora um jarrinho de azeite pequeninho vezes um dá quanto? vezes cinco dá quanto? vezes mil dá quanto? mil então o irmão tem de começar a olhar e o Carlos também tem de começar a olhar para aquilo que tem para que isso possa ser multiplicado por Deus amém? às vezes nós temos de chegar àquela situação na nossa vida de parar olhar para a palavra de Deus e deixar-nos de desculpas deixar-nos que a palavra de Deus realmente toque a nossa vida enche o nosso coração e que nós passamos a acreditar naquilo que a palavra de Deus diz realmente a praticar aquilo que a palavra de Deus diz então o que é que tens? eu gosto desta expressão às vezes utilizou-se aqui a expressão o senão eu não tenho mais nada senão então olha irmão já sabe se colocam um senão na mão de Deus o irmão vai conseguir muita coisa então os irmãos meditam nisto quero mesmo encorajar os irmãos a meditar nisso se o irmão acha que o que tem é pouco mas identifique isso não fique a pensar naquilo que não tem fique a pensar naquilo que de facto Deus já colocou na sua mão e use esse senão para Deus poder trazer multiplicação à sua vida é assim que funciona o reino de Deus amém? eu vou dar um outro exemplo os irmãos lembram-se daquela passagem da multiplicação dos pães Jesus está a pregar a uma grande multidão só homens eram cinco mil fora as mulheres e as crianças e os discípulos foram assim um bocadinho pragmáticos quando Jesus disse olha nós temos de dar comida a esta gente toda e se nós estivéssemos lá juntamente com os discípulos se calhar nós também íamos ficar assim um bocadinho ao Jesus assim a dizer alimentar esta gente toda são Jesus tu sabes matemática são cinco mil homens fora as mulheres e as crianças e nós vamos alimentar estas pessoas todas então a fé dos discípulos foi de facto bem esticada nesse dia é uma coisa que eu que eu não deixo de pensar eles mesmo assim apesar de parecer uma situação muito fora porque é uma situação muito muito fora eles obedeceram mas há uma coisa que me intriga porque eu tenho dificuldade em acreditar que no meio daquela multidão toda só uma criança é que tivesse comida ainda por cima só uma criança tinha cinco pés cinco pés cinco pés e dois pés e ele tinha aquilo só para ele o lanchinho e eu penso ok e as outras pessoas não tinham nada mas mesmo assim os irmãos estão a perceber onde é que eu estou a querer chegar eu acho que houve ali pessoal opa então eu trouxe isto para mim agora Jesus está eu acho que os discípulos começaram a ficar desencorajados foram pedir a comida às pessoas e as pessoas humm vou te levar a minha comida eu não sei se foi assim mas eu estou a tentar imaginar até que realmente estava ali aquela criança e as crianças na sua inocência e bom coração Jesus pediu eu não sei se ele ficou com alguns para ele não vamos por aí também mas foi preciso uma criança para abrir a sua mão e dar para Jesus e nós podemos hoje ficar aqui a falar de todos os outros que se calhar tinham comida e não quiseram dar a comida a Jesus os malandros mas nós não vamos falar dos malandrecos falar da criança que deu os cinco pés os dois pés e foi com isso que Jesus fez a multiplicação ele disse trazei foi aquilo que foi trazido foi aquilo que foi colocado diante de Jesus que foi usado para abençoar todas aquelas pessoas eu fico a pensar que aquelas pessoas que trouxeram levar um lanchinho também mas não quiseram dar a Jesus pois ficaram arrependidos ficaram a roer as unhas porque depois já não comeram o lanche deles porque o pão que Jesus estava a partir era tão bom e o peixinho era tão bom que eles já nem quiseram comer o lanche deles aprenderam uma lição nesse dia eles então o meu desejo é que nós também possamos aprender com isto mesmo que pareça pouco mas se Jesus diz se Deus fala a nós traz é porque há um plano e às vezes pode parecer difícil pode parecer uma coisa completamente fora do que é o normal mas para nós podermos experimentar o sobrenatural de Deus nós também devemos ter a capacidade de confiar no nosso Deus e dar passos de fé é por isso nós precisamos de fé quando somos desafiados a fazer alguma coisa que realmente é fora do normal nós queremos receber algo fora do normal nós temos de também dar para Jesus dar para Deus algo fora do normal e quando nós falamos de estar debaixo da graça sermos filhos de Deus eu espero que entendam algo que é muito importante se a nossa vida de facto pertence a Deus nós precisamos de crescer nisto que a nossa vida pertence de facto a Deus qual é o nosso problema de disponibilizar tudo o que tens ou tudo o que temos porque Deus só vai poder abençoar-nos com isso amém bom para terminar três pontinhos três coisinhas que podemos aprender aqui com algumas coisas que eu tenho estado a falar que tem a ver também com a multiplicação em vez de nos concentrarmos naquilo que não temos nós devemos valorizar aquilo que temos e valorizar aquilo que temos não é apenas dizer ah eu não tenho isto mas olha pelo menos tenho isto nós podemos falar para aquilo que temos para atrair multiplicação sobre isso amém então quando nós falamos é que eu agora estou este mês estou com a conta bancária um bocadinho embaixo tenho lá pouco dinheirito então vou falar ao dinheiro para ele se multiplicar eu sou fiel a Deus então falar a este dinheiro olha eu quero que tu te multipliques pertence a Deus Deus vai multiplicar se é uma questão de saúde a mesma coisa se nós se alguém tem sente que por algum motivo a sua saúde se começa a debilitar automaticamente colocar na mão de Deus olha Deus está aqui o meu caso perante ti portanto tu és o Senhor tu és o médico dos médicos nós sabemos tu operas os milagres então eu quero receber aquilo que tenho direito eu quero receber a bênção que tu já tens para mim vamos valorizar aquilo que temos vamos valorizar aquilo que temos porque é isso que Deus vai usar para atrair bênção à nossa vida segundo ponto fazermos bom uso do que temos e aqui fala da tal economia que tivemos a falar atrás o bom uso daquilo que temos nós devemos pedir direção a Deus até para aquilo que temos e se alguém tem muito até para usar esse muito é preciso a sabedoria de Deus para usarmos de forma correta e o pouco também se nós colocarmos na mão de Deus se nós deixarmos Deus instruir a nossa vida como administrar a nossa vida com certeza nós podemos e iremos alcançar bons resultados porque o nosso Deus não vai fazer as coisas assim à toa mas Deus vai nos desafiar isso eu garanto para quem já passou com algumas experiências Deus vai nos desafiar mas Deus também nos vai abençoar amém? e entregar a Jesus o que temos e confiar nele muitas vezes o que acontece é quando nós dizemos que confiamos e entregamos na realidade temos que ter o cuidado para realmente entregar sabe se eu entregar eu vou pedir se calhar ô Tosea vem cá se faz favor se eu entregar aqui a garrafinha ô Tosea se o Tosea for agora de volta lá para o lugar dele eu entreguei certo mas se eu passar ô Tosea desculpa lá desculpa lá só um bocadinho eu já te entrego outra vez espera espera não fica aqui a sério fica eu preciso muito da tua ajuda então bom mas isto não é suficiente para mim então eu vou entregar ao Tosea que eu sei que ele vai resolver isto é só mais um bocadinho está bem só isto é difícil eu gosto muito desta aguinha agora podes levar mas depois devolves-me daqui a pouquinho isto é só uma ilustração ele vai deixar aqui às vezes até parece ridículo mas às vezes nós fazemos isto nós dizemos que entregamos a Deus mas a cabecita comenta tentar processar tudo e racionar tudo e confiar em Deus é de facto se entregarmos está entregue há coisas que de facto cabe-nos a nós fazer buscar a Deus levar o seu nome seguir instruções que a palavra de Deus nos diz para seguirmos porque isso vai trazer bênção à nossa vida mas no momento de entregar a Deus já não é para nós estarmos a fazer nada é o tempo de espera porque Deus age em segredo e há uma coisa que é engraçada parece que Deus nunca se adianta e também nunca se atrasa então nós é que temos de andar ao prumo de Deus não é? Deus é bom? Amém? eu acho que vou ficar por aqui tinha só mais aqui umas notinhas mas vou ficar por aqui Amém? Deus é connosco Amém? e mais uma vez vida e vida em abundância vida e vida em abundância Amém? irmãos conseguem dizer comigo isto? vida e vida em abundância outra vez vida e vida em abundância Amém? é isto que o nosso Deus tem para nós tudo o que sair disto não é o plano perfeito de Deus para a nossa vida então vamos buscar essa vida Amém? irmãos